Tô jogando B, vou quebrar o drone. Romperam o chute A, mano. Atravessando. Boa, boa. Tem mais, tem mais. Tem mais, Felipe. Que isso, mano? Morta, morta. Outro mais, outro mais. Um mais B. Tá na sua frente, seu arrombado! Vou dronar no mercado. Espera, vou dronar no mercado. Vai você primeiro. Eu vou vangar pra você. Ah, manda anda, mano. A diodinha avançada, velho.